17 prefeituras de Mato Grosso receberam repasses do Estado para a realização de obras e ações nas áreas de educação e agricultura familiar. Ao todo, o investimento é de R$ 94 milhões. A assinatura de convênios foi realizada nesta segunda-feira no Palácio de Paiaguás pelo governador Mauro Mendes, acompanhado da primeira-dama Virginia Mendes. Nós precisamos cada vez mais fazer ações que dêem resultado, que facilite a vida para que, inclusive, esses recursos da Jair, do governo federal, cheguem mais rápido até a ponta, dando resultado atual para o cidadão. Um dos municípios que recebeu repasse foi Diamantino, onde será construída a nova escola militar Tiradentes. Será uma escola com capacidade de absorver até mil alunos, mil e poucos alunos, vai contemplar até a cidade vizinha. Então, nós estamos felizes, é um investimento magnífico e esperado pelo nosso município. Ainda na solenidade, Mauro Mendes e o senador Jaime Campos assinaram repasses de R$ 18 milhões em emenda parlamentar para custear a saúde em 15 municípios. Quando você consegue um recurso, como nós estamos conseguindo aqui, é o caso do recurso para a melhoria do Hospital de Bras Norte. Estamos destinando aqui um recurso para reformar o hospital. Recurso para comprar remédios, soro, sei lá o que é, para pagar o custeio de alta complexidade. É isso que vale a pena. Música 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 Legenda Adriana Zanotto